Oi pessoal, hoje eu estou aqui com vocês com mais um vídeo. Dessa vez o vídeo vai ser daquele batom que eu disse que estava morrendo de vontade de comprar. Bom pessoal, chegou o meu batom, eu vou mostrar esse vídeo aí pra vocês. Consulta de autenticidade menor. Deixa eu ver se ele está certo também. O meu batom chegou! O meu batom da Pop Love. Olha, chegou o meu batom. Ai gente, olha. Chegou o meu batom. Ai, tem cheiro de morango. É esse o batom de morango que eu tanto queria. Ai minha mãe comprou pra mim. Olha aqui, dá pra ver? Dá o nome? Não dá, não dá pra ver o nome. Mas é esse batom aqui, ó, de morango. Gente, esse batom é um arraso. Ele é o homem da minha vida, esse batom. Ai gente, eu vou passar ele aqui pra vocês. O problema de embalagem continua, mas... O que importa é o que está dentro, né? E não a embalagem. A Avon está trabalhando muito bem. Ele não está mais derretendo, sabe? Fazendo aquela meleca na boca. Ele está bem pigmentado. Mais pigmentado. Por mais que ele seja cremoso, ele está bem pigmentado. Ou passar ele agora pra vocês. Ver como é que ele fica. A Avon está trabalhando muito bem. Pronto, pessoal. Fica assim. Essa cor que vocês estão vendo. Linda, maravilhosa. Eu amei essa cor aqui. E esse batom, eu só vivo com ele dentro do meu bolso. Da minha bolsa. Pra onde eu vou, eu vou com ele. Agora ele está comigo sempre direto. Mas eu ainda estou tentando usar os outros, né? Pra que os outros acabem. E eu fico com esse. Ótimo. O cheirinho dele de morango é uma delícia. Tanto cheirinho como sabor. Ele tem um sabor delicioso de morango. E esse batom é uma delícia, gente. Eu comprei ele por R$7,50. Quer dizer, não foi eu. Foi a minha mãe. Ele achou. Não sei nem o que falar mais dele. Porque eu amei esse batom. De verdade. O vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar pra vocês como eu falei, né? Que eu... Não sei se eu falei que eu iria gravar um vídeo mostrando o batom. Quando eu comprasse. Porque eu estava doidinha pra comprar. Mas eu estou gravando agora. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no meu canal. E obrigada. Muitíssimo obrigada às pessoas que estão inscritas no meu canal. São poucas pessoas. Mas mesmo assim eu agradeço muito. Porque é por vocês que eu faço o vídeo. Quer dizer, por vocês e por minha própria vontade, né? Porque a gente faz o que gosta. Muito obrigada por estar inscrito no meu canal. Por assistir os meus vídeos. E você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Pra você acompanhar direitinho as coisas que eu coloco. Os vídeos, tá certo? E eu tenho as minhas redes sociais. É no Facebook Daiane Moura. Minha página Daiane Moura. Eu tenho um grupo no Facebook. Que se chama Casais Unidos por Deus. Também tem o Instagram. Que tá Moura Underline Daiane. Gente, essas minhas coisas estão tudo lá em cima. No meu canal lá no cantinho. No banner do canal. E também está na descrição desse vídeo. Todo vídeo que eu posto. Eu coloco na descrição. As minhas redes sociais. Se eu não colocar. Foi alguma coisa que aconteceu. Mas eu sempre estou colocando. Mas qualquer coisa. É só procurar aí. Em todas as coisas. É Facebook. Na página Daiane Moura. E o grupo. Casais Unidos por Deus. E o meu Instagram. É Moura Underline Daiane. Tá bom? É isso. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Pronto? Oi pessoal. Não. Ficou feio assim. Pera aí. Aquele batom. Você ainda tem aquele vídeo? Que eu disse. Não, não. Escuro o batom. Delegar. Delegar. Então.